Você foi vítima de magia negra, feitiçaria, quebranto, coisas ruins, terríveis Então esse daqui é o vídeo que eu vou te mostrar fazer o banho na prática da espada da beirada amarela Nós vamos fazer o banho do começo ao fim Inclusive eu vou tomar o banho mesmo aqui para mostrar o passo a passo para não ter dúvida Se é da cabeça aos pés, se é só na frente, se é só atrás, se é só do lado, se é só do outro Vamos fazer tudo, tá bom? Então essa daqui é uma espada da beirada amarela E essa daqui é a outra espada Essa daqui sem beirada nenhuma, toda verde Essa daqui é a espada de São Jorge, conhecida como espada de São Jorge Essa daqui é conhecida como espada de Ansan Ou espada de Santa Bárbara Ou espada de Xangô Vamos chamar ela de espada da beirada amarela Porque aí não tem erro Beleza? Então nós vamos fazer aqui Esse daqui lembrando que é o segundo vídeo da série Daquele vídeo que bombou, que estourou aqui no canal Que o Paulo das Ervas falou que se você é vítima Se você está sendo vítima de magia negra Que era para você fazer esse banho E aí ele falou passo a passo Falando porque tem toda Tá tudo aqui no card Daquele vídeo Porém, muitas pessoas falaram assim Ah, mas como que é? É esse no dia 1, aquele no dia 2, aquele no dia 3 Então estou fazendo 3 dias de banhos E esse daqui é o segundo De banhos na ordem Para você que é vítima de magia negra Para você se livrar disso daí Então, no segundo dia O banho é com a espada da ponta amarela Tá bom? Nós vamos fazer aqui o passo a passo Beleza? Se você está passando por esse problema Começa lá do vídeo 1, beleza? E depois vem do vídeo 2, vídeo 3 e assim por diante Como esse daqui é o vídeo 2 É um banho por dia Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui Da espada da beirada amarela Que é essa espada de Ansan aqui Também conhecida como espada de Santa Bárbara Espada de Xangô E vai ter outros nomes por aí Tá? Você notou essa grande diferença? Uma tem beirada amarela, a outra não Essa daqui, o que ela vai fazer? Essa daqui ela vai fazer o seguinte No banho de número 1 Nós fizemos o banho de sal e açúcar Ou açúcar e sal No banho 2, que é esse daqui A gente vai pegar essa beirada amarela E quando a gente fizer esse banho Vai acontecer exatamente isso daqui Com o nosso corpo etéreo Nosso duplo etérico Nosso corpo celestial Nosso corpo astral Na nossa aura A gente vai ficar protegido, né? Algo, né? Essa energia fitoenergética dessa planta Vai fazer essa proteção entre nós Vai fazer uma barreira, tá? Tem um vídeo do Paulo das Elvas Falando só deste banho Só A explicação inteira Pra quem vai fazer o banho Só dessa Dessa Espada aqui, tá? Que não é nesse sentido Pra combater Pra você que é vítima de magia negra Não Também é Mas é pra uma parte de proteção Tá? O que ele vai estar ensinando Então se você fizer ela sozinha Vai ser pra uma parte de proteção Pra você que tá Aí Sofrendo aí Perseguições Pra você que tá Tendo que ir numa luta Numa batalha Numa Alguma questão aí judicial Alguma Enfim São muitos os casos aí Pra você se proteger O que que essa espada vai fazer Diferente dessa daqui O que que ela vai fazer Ela vai te proteger Vai ser um escudo Protetor Mas protetor do que? Pra que nada Né Venha no seu confronto E depois O próximo banho Vai ser o da espada De São Jorge Para abrir os caminhos E aí sim Você vai vir com Uma nova Energia Beleza? Então vamos lá Vamos fazer o passo a passo Aqui desse banho Se eu tivesse ela aqui Plantada assim Bonitinha O que que eu ia fazer Eu ia pedir licença Pra essa planta Eu ia arrancar devagarzinho Ia fazer toda uma saudação Pra ela Mas eu não tenho ela Eu ganhei ela Então eu agradeço A essa energia Né Eu falando diretamente Com a planta Né Agradeço essa energia A essa planta A planta A energia dessa planta Por ter chegado Às minhas mãos E nesse momento Então vou fazer Um preparo de banho De energia Para que me proteja Das energias Aí que estão Me perseguindo Energias Enfim Energias ruins Energias negativas Então vamos lá Fazer o passo a passo Agora Vamos lá então Chegando aqui ó Cozinha apertada Então a gente vai ficar Meio apertado mesmo Mas vai dar tudo certo Beleza? Então Agora tá dando pra ver melhor Agora tô mais próximo Da câmera Já consigo mexer aqui Em algumas coisas E é o seguinte Nós estamos aqui Com a espada Da ponta amarela Conhecida como Espada de Ansan Ou espada de Santa Bárbara Também chamada Como outros nomes Beleza? Então vamos lá Eu vou Então aqui Fazer o passo a passo Deixa eu colocar aqui Tentar colocar aqui Essa questão aqui né Ó Ela tá suja Suja pra caramba Muito suja ó Ó Com barro Com tudo tá Sujeira é normal Normal mesmo Quando você vai tirar lá ó Se tem a sujeira Eu fico tentando olhar pra cá Porque eu tô olhando aqui Pra tela Pra ver como é que tá Beleza? Mas é isso Ela tá suja O que a gente vai fazer? Nós vamos limpar Tá? Então nós vamos lavar Ela Então vamos lavar ela Não é necessário Usar bucha Para lavar Nem sabão Nem sabão Para lavar Tá? Ah mas vai ficar Um pouquinho de barro E se ficar um pouquinho De barro e tal Você vai lavar O que você conseguir Com a sua mão Tá bom? Qual que é o importante? Que você não fique preso A isso Por quê? Porque isso aqui São coisas da natureza Pra gente organizar Pra gente Pra gente usar O máximo da natureza Né? Você não vai usar Todo o barro Que tiver aqui Que dá pra você tirar Você vai tirar Tá? Você também não vai usar Ali nem nada Ó Você vai poder Passar a unha ali Ó Vai dando o seu máximo Aí Fazendo o seu máximo Mas por que que eu falo Pra não colocar Sabão Ou bucha Ou alguma coisa Assim É Pra que você Não coloque ali também Uma química Né? Na hora de você Fazer um banho Sabe? Deixar o mais Da natureza possível Tá bom? Beleza? Ó Bem, bem, bem básico Eu não sei nem se O foco tá aqui Mas enfim Beleza Ok O que que a gente Vai fazer agora Nós vamos seguir Exatamente a receita Que o Paulo das Ervas Nos ensina Tá? Você vai ver Que até aqui na cozinha Tem quartzo rosa Tem O meu A árvore Tem Não tem o nome Dessa pedra aí Mas é uma árvore Da prosperidade Vai ter um pedacinho Da espada De Yansan Que Quando eu fui puxar Ela quebrou E aí O que aconteceu? A minha esposa Trouxe pra poder Ela enraizar aqui E dar raiz Porque a gente não tinha Né? Aí já aproveito Pra agradecer também A minha sogra Que foi ela Que me deu aí Essa espada De São Jó Essa espada De Yansan Essa espada Da beirada Amarela Né? Gratidão E vamos em frente Então Já tá cortada Tá bom? Deixa eu deixar o foco Mais aqui Já tá cortado Cortado não Já tá aqui separado Vamos fazer o corte O que a gente vai fazer? Vamos colocar mais ou menos Aí Um litro da água Tá? Ou meio litro Não tem problema Tá bom? E assim como O Paulo das Ervas Nos ensinou Eu vou fazer ela Em sete pedaços Então vou fazer Uma média Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí o sétimo Já é esse aqui Então vamos lá Eu vou fazer assim Desse tamanho mesmo Tá? Um Pedacinho Dois Pedacinhos Três Pedacinhos Quatro Eita Tá vivo Cinco Seis E O sétimo Beleza Ó Colocar o foco aqui Olha aí Que bonito Que ficou Legal Vamos então agora Ir para o fogão E deixar Ferver Beleza? Vamos lá então Vamos lá agora Vamos ligar o fogão Aí E vamos colocar aqui A nossa espada De Yansan Nossa espada De Santa Bárbara Nossa espada Da Beirada Amarela E logo Após Ferver Aí nós Retiramos Então Vamos aguardar Agora sim O nosso banho Ele já está pronto Como que nós Vamos fazer ele E mais uma vez Aqui contando até Um pouco de história Porque faz parte Do canal do Paulo das Ervas Passar um pouco também Através da história Você lembra aí De repente Da Bíblia De outros lugares Que teve a história Que os dois irmãos Abel E Caim Caim Matou Abel Por quê? Porque Deus Observou O que cada um Fez ali O que cada um Apresentou De bom Do que fez E aí Caim achou Que Deus Observou Abel De uma maneira O mais privilégio E aí Ele sentiu Uma raiva Uma inveja Uma ira Um ódio Um rancor E aí Ele matou O irmão E aí Ele foi expulso Do chamado Paraíso Mas antes Deus ainda Deu uma chance Para ele Você teria Algum desejo Antes de sair daqui Ele falou assim Olha Eu gostaria Que cada pessoa Cada ser humano Pudesse sentir Um pouquinho Do que eu senti E foi a inveja E é por isso Que nós Hoje O planeta Terra E nós Os seres humanos Sentimos invejas De vez em quando E se a gente Não combate Isso daqui Ele pode nos levar Em caminhos Muito ruins Então por isso Que é Feito aí O banho Da espada De Ansão Da beirada Amarela Espada de Santa Bárbara Para que você Não seja visível Aos olhos Da maldade Não seja Atingido Pela inveja Não seja Perseguido Para que você Não seja nem visto E para que você Seja protegido Beleza Lembrando que O banho Ele sim Esse daqui Ele é feito Do pescoço Para baixo Esse daqui Vai ser uma Armadura De proteção Que vai ser feito E aí Aqui eu estou Seguindo exatamente A receita Do Paulo das Ervas Então vamos agora Eu vou Ninguém toma banho De roupa Então eu vou Tirar a roupa E vou tomar um banho Vou fazer um banho Aqui na frente Então vamos lá Já vou preparar as coisas Já já eu volto Segura aí Agora ó Já está fervendo Ah mas o que é isso Na água Felipe Será que é alguma coisa Que você não lavou Muito bem Não É porque existe ali Uma gordurinha Que faz parte Do óleo Que é Esse tipo de espada Solta tá Então ele vai ficar Assim mesmo Mas agora O que nós vamos fazer Nós vamos fazer O banho Na prática Então Eu desligo aqui Opa O outro já estava Desligado né Só fazer o foco Direitinho Desligou Agora vamos embora Agora sim Já pronto Pegadinha do malandro Ninguém vai ficar pelado Mas estamos sempre pelados Estamos de sunga E Vamos colocar aqui Teve um pequeno Acidente de percurso Aqui eu tive que regravar Mas está tudo certo Por uma Para a gente fazer o passo a passo Eu estou olhando aqui Para ver se eu Liguei aqui Está tudo certo Vamos colocar então Aqui a água Está saindo fumaça Está vendo Tem até uns pingos Aqui forte Deixa ele ir tudo Olha os pedaços Eu espero que esteja dando Para ver aí Pronto Colocou tudo Não tem nada Nada O que nós vamos fazer agora Já que ele está muito Muitíssimo Quente Nós vamos acrescentar Um pouquinho Desta água Aqui Colocar tudo Vamos deixar quente Não Vamos deixar bem Quentinho Só Na temperatura Que o corpo Já aguenta Beleza Ó Então Lembrando que Este daqui É o banho Que ele é feito Daqui Ó Do pescoço Para baixo Na parte Da frente Tá Estamos seguindo Passo a passo Do palo das ervas Ó Ah Nesse momento Eu posso fazer Uma oração Pode Se Você quiser Se tua religião Se tiver afim Está tudo certo Lá Tem um pessoal Que faz Numa determinada lua Tá Se você estiver Fazendo banho Só esse banho Aqui E quiser fazer Um Porretão mesmo Você faz Na lua minguante Tá Como a gente Está seguindo Um passo a passo De três dias Aí Seguido Para o banho Para quebrar Feitiço Magia negra Tá Inveja Tá E para que você Se resguarde O banho Ele é feito assim Na parte da frente Do pescoço Para baixo Da parte dos ombros Para baixo Não estou colocando Muito aqui no ombro Vou colocar aqui um pouquinho Estou até arriscando aqui Por causa do Do aparelho Aqui Para não Quebrar Para não queimar Para a gente não ficar sem áudio Beleza Então vambora Ó Toda a frente Garante Toda Toda parte Do seu corpo Aí Ó Vem até um pedacinho De espada Vai Vai deixando Vai até pegando Com ela mesmo Ó Veio também Eu vou até colocar Vou jogar tudo Já vou jogar logo tudo Feita Agora sim Fiquei protegido E vou pegar aqui Os pedacinhos aqui Para você ver uma coisa Olha só Vou pegar aqui Para a gente conversar Sobre isso Vou chegar aqui Mais próximo Então vambora Conversando Um pouco mais Aqui um pouco mais próximo Ó Tá tudo aqui O que eu faço com ele No meu caso Aqui Eu tenho um quintal Que tem terra Então eu vou deixar ali na terra Para quem Não tem um espaço Com terra e tal Ou até tem Mas não quer Pode jogar diretamente No lixo Tá Eu vou ficar aqui Só com uma toalha Aqui Atrás Para dar uma Melhorada Aí Tá batendo ventão Pronto Beleza E aí eu vou deixar o que Vou deixar Ele secar E após ele secar Vamos falar assim Uns dez minutinhos Né O que eu vou fazer Eu vou pegar minha roupa E aí eu vou fazer aqui Exatamente como Como seria Tá Dez minutos depois Vou aproveitar Porque tá Tá bastante Vento aqui Então peraí Beleza Então depois Você vai colocar Obviamente Você vai colocar Aí Sua roupa Tá Dando a preferência Se for Na parte É Da noite Tá Tá tudo certo Também Mas se não der Essa pessoa Trabalhar de noite Pode acontecer o caso Tá Faz de tarde Igual eu tô fazendo aqui Beleza E aí com isso Nós vamos concluindo aqui O nosso segundo dia Que você não perca o terceiro dia Também vamos fazer tudo na prática Fazendo tudo pra tirar qualquer tipo de dúvidas Beleza Comenta aí se você tá gostando Qual que é a sua sugestão E se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Deixa o seu like Isso daí ajuda pra caramba E contribua com o valeu demais Tem um botãozinho escrito assim Valeu ou valeu demais Você clica lá Você pode fazer uma doação No valor que você quiser Tá Isso vai ajudar com que a gente Compre algumas coisas aí Como um gravador Uma coisa ou outra aqui do canal Vai ser utilizado para o canal Tá bom Então é isso E se você ainda não fez os cursos do Paulo das Ervas Tá na hora de você fazer Sim, sim, sim Aqui embaixo tem o site Escoladaservas.com.br E você Pra quem não sabe plantar Vai aprender a plantar Vai ser no curso Transforme seu jardim Em uma farmácia de ervas medicinais No curso Extratos que cura Tinturas Você vai aprender a fazer os extratos A tinturas Pra que Se você não tem assim as ervas Você consegue ter ali as ervas Desidratada ou não Você vai conseguir fazer o seu extrato Sua tintura E aí você vai conseguir ali Dar 30 gotinhas E tomar no meio copo d'água Que vai ser equivalente ali A um chá Ou até mais Porque o princípio ativo Tá tudo lá E tá tudo concentrado Você vai aprender a fazer isso aí também Tem também O banho para todos os fins Que são todos os tipos de banho Tem até banho de Guaraná Só pra você ter uma ideia Banho de Lua Nossa Fantástico Tem outros banhos também Banho de Champagne Tem banho de tudo E aí é pra você aprender E tem também O banho de assentos O outro curso né Que é o curso com a Lia A Lia Tá à frente do curso Banho de assentos íntimos Femininos Porém Homens também Tem homens que estão fazendo um trabalho De levar o conhecimento De terapeuta E que tá indicando Banhos íntimos Também porque lá também tem banhos para homens né O nome foi esse Porque é um banho mais voltado Para o público feminino Então você vai poder Aprender a fazer Esse banho também Beleza Então é isso Não perca o terceiro vídeo Porque se você tá sentindo Vítima De magia negra Feitiço Tá quebrando Todas essas coisas aí É pra você fazer Os três dias Um após o outro Da forma que eu tô fazendo aqui Que é a forma Que o Paulo das Ervas indicou Beleza Então é isso Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau